O bambu da sorte pode ser cultivado na água ou na terra. No caso hidropônico, mantenha as pequenas pedras e troque a água uma vez por semana, sem exagerar na quantidade. Dê preferência a água potável, pois a da torneira pode conter muito cloro e flúor, substâncias pouco interessantes para a espécie. O bambu da sorte pode ser mantido na terra, em material misturado com areia e fertilizante leve. Essa terra pode ser reposta de 2 a 3 vezes ao ano. Também é importante mantê-lo em um vaso fundo, de vidro ou cerâmica, para que fique estável. O bambu precisa de solo úmido, mas não encharcado. Então, a rega deve ser intervalada. Prefira água filtrada ou mineral, já que a da torneira pode enfraquecê-la. Poda. Quando as folhas começarem a crescer ou estiverem danificadas, pode-as com uma pequena tesoura, até deixar a planta com uma estética harmonizada. governança do ar. A rega daí como é o seu Drake. Essa é a questão industrial... É aí, eu Riot. ORGUN. É aí? É aí? Obrigado.